Boa tarde, hoje são 15 de agosto de 2023, terça-feira, centro de Itabira, Minas Gerais. Itabira, terra em que nasceu Carlos Drummond de Andrade. Estou aqui hoje, agora é precisamente 14 horas, acabei de almoçar aqui no centro. Vou mostrar mais um pedacinho aí de Itabira, no estado de Minas Gerais. Olha aqui o movimento, ó, no centro. Já conheci aí o grande Sebastião Hilário, foi a residência dele, fizemos ali um passeio, conversamos. Estou aqui, ó, no centro, aqui de fronte ao Itabira Shopping, aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó, centro de Itabira. Veja aí, ó, ali, ó, vamos aqui. Almocei ali naquela churrascaria ali, ó, restaurante self-service, ó, tempero mineiro, churrascaria. Almocei ali, churrasco bom, churrasco bom. Veja aí, ó, aqui o centro. E ali, ó, o Itabira Shopping, ó. Olha lá, Itabira Shopping. Não é propriamente um shopping, não é? Mas é um centro comercial, ó. Itabira Shopping. Centro comercialzinho aí, aqui no centro de Itabira, Minas Gerais. Aí, ó. Uma avenida bonita aqui, ó. Olha lá. Avenida bonita. Ali, o Magazine Luiza. Aí, Magalu, ó. Magazine Luiza. Aí, ó. Ali, loja com o nome Brasília. Aí, ó. Minha Brasília ali, ó. Brasília, loja. E ali, os edifícios, ó. Da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Olha lá. É. Aí, ó. O que é marca aqui em Minas Gerais? Olha aí. Olha aí. Ruas. Olha aí. As ladeiras, ó. É a característica do relevo mineiro. As cidades de Minas são assim as cidades, ó. Ladeiras e ladeiras, ó. Residencial, apartamentos. Começo lá em cima. Embaixo aí, ó. Muito comum aqui, ó. Ladeiras. Eu vou ali entrar no Itabira Shopping, que é um centro comercial, né? Não é propriamente um shopping. Mas eu vou entrar ali pra vocês conhecerem. Aí, olha longe aí, ó. Aí no centro, ó. Longe aí, ó. Tá? Aí. Palmeiras aqui, ó. Aí. Aí, ó. Palmeiras aqui no centro, ó. Lentinho, ó. E ali, Itabira Shopping, ó. Aqui, ó. Mais aqui. Aí, ó. Amanhã eu estarei saindo daqui de Itabira, cedo. Vou pegar um ônibus para Ouro Preto. Ouro Preto. E vou ficar lá dois dias também, em Ouro Preto. Aí. Aí. Epa. Aí. Vou passar ali, ó. Entra ali no centro comercial Itabira Shopping. Aqui, ó. Embaixo aqui, lojas, ó. Claro. Pão Ideal. Padaria. Laticínios. Eletrônicas ali, ó. Cacau Show. Itaótica. Ali. Vamos aqui, ó. Um pouquinho. Mostrando aí Itabira. Minas Gerais. Itabira. Uma mini padaria ali, pequena. Aí. Cidadezinha aqui, ó. Lintinha. Aí. É. E aqui, assim, a característica é o relevo, né? Olha lá. Edifício lá em cima, ó. Subidas, ó. E descidas. Olha lá as casas lá em cima, ó. Muito comum isso aqui em Minas Gerais, ó. Olha lá. Vamos aqui, ó. Conhecer aqui o shopping. Grande shopping aqui, ó. Aqui, ó. Lojas americanas. Lojas americanas aqui, ó. Olha lá. Olha. Vamos ali. Centro comercial aqui. Itabira Shopping. Olha aí, ó. A entrada aqui, ó. Itabira Shopping. Vamos lá. Olha aí, ó. Um centro comercialzinho, ó. Aí. Lojas. Pequenas, ó. Aqui. Aqui é uma loja de sex shop, ó. Sex shop. É. Aí, ó. Olha lá as casas acima lá, ó. Olha lá. Você vê ruas aqui acima e ruas inferiores, embaixo, ó. Ladeiras e ladeiras aqui pra você andar, hein. Aqui o cabra esquenta a perna. Aqui é uma loja de sex shop, entendeu? Sex shop. Já vende tudo aí, ó. Qualquer fantasia sexual, tá aqui, ó. Olha lá. Aqui já vende tudo, ó. O meu deserto ali, ó. Vamos pra cá. Lojas, ó. Aí, ó. Informática. Aqui, olha aí. Aqui, olha aí. Shopping aí, ó. Olha lá. Itabeira, Minas Gerais. Quinze de agosto de 2023. Terça-feira. Quase quinze horas já, ó. Uma papelaria aqui, ó. Olha lá. Aqui. Olha lá. As casas lá em cima, ó. Olha lá. É, tem um centro comercial bom, viu. Olha lá. Aqui, ó. Lojas aqui. Aí. Olha lá. Ali é o mercado municipal, ó. Vamos filmar lá. Mercado municipal, ó lá. Vamos ver lá. Mercadinho ali, ó. Vou aí embaixo, lá, pra filmar. Aí, gente, ó. Altos e baixos, ó. Estradas lá em cima. Casas lá em cima. E também embaixo, ó. A marca de Minas Gerais, ó. Aí, ó. Mais aqui, ó. Eita, meu Deus, certo. Aí. Se eu demoro mais aqui o mestre aí, ó. Papelaria. Papelaria. É, ó. Eita, meu Deus, tá? Vamos sair aqui do centro comercial.